Mulher Olha no meu olho Eu sei tu tá cansada de escutar As regras que regem isso tudo Mas elas foram feitas pra agradar Aqueles que são descendentes de Adão Mas escuta a voz que fala no teu coração Mulher, tu gera vida muito antes De qualquer barro aprender a caminhar Te fizeram de bruxa, te fizeram de louca Aquela que é mãe de todos os males Botarão no teu nome Todas as maldições Que é culpa do homem Não sou costela de Adão, não Eu sou filha de Lilith Eu sou filha de Lilith Eu sou filha de Lilith Ouve o meu uivá, sente o meu pesar A minha força está no luar Eu energizo os meus cristais As minhas águas, meus metais Os meus incensos limpam tudo ao meu redor O meu sagrado está no fogo E não das catedrais Já foi carvão, agora eu não queimo mais Me fizeram de bruxa, me fizeram de louca Aquela que é mãe de todos os males Botarão no meu nome Todas as maldições Que é culpa do homem Não sou costela de Adão, não Eu sou filha de Lilith Eu sou filha de Lilith Te fizeram de bruxa Te fizeram de louca Aquela que é mãe de todos os males Botarão no teu nome Todas as maldições Que é culpa do homem Não sou costela de Adão, não Eu sou filha de Lilith Eu sou filha de Lilith 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 Não sou filha de Lilith Lilith A CIDADE NO BRASIL